Boa noite Silvia, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Nesse momento eu estou no exato local onde ocorreu o confronto deste bandido faccionado, traficante, com uma equipe da Rotam. Nós estamos no setor Balneário Meia Ponte, aqui na Avenida Maria Balbina, essa que sai nessa outra avenida que contorna e sai do Balneário Meia Ponte, sentindo aí toda a região noroeste, como vocês podem ver, uma rua de grande fluxo de veículos. E era hoje por volta de 11h30 da manhã, quando este homem, este traficante, que inclusive tem passagens pela polícia, o grupo de repressão a narcóticos sitiado lá em Catalão, já havia feito uma operação contra esse homem e também a polícia federal, porque ele faria parte de uma quadrilha que estava mantendo um laboratório de refino de cocaína em Catalão. A polícia federal já tinha feito uma operação no local, tinha prendido um casal, tinha desmantelado esse laboratório de cocaína e eles forneceriam essa droga lá na região, aqui na capital do estado e também na região do entorno e na própria capital federal. Portanto, um grande traficante de drogas era por volta de 11h30 quando as equipes de Rotam conseguiram interceptá-lo bem nessa região, bem aqui onde passa esse caminhão agora. A fita de isolamento acabou de ser retirada do poste e a perícia acabou de ir embora. Ele teria trocado tiros com a equipe de Rotam e teria sido morto bem nesta região. Ele estava em uma caminhonete. O que sobrou aqui da perícia, vou pedir para Carlos Martins mostrar para vocês, olha só, a quantidade de tiros que foi registrada nesse muro aqui no local. Como tudo aconteceu, nós vamos trazer todos os detalhes desta notícia para vocês, deste confronto entre a equipe de Rotam e esse grande traficante da região de Catalão. nós traremos daqui a pouco com a equipe de Rotam que esteve envolvida nessa ocorrência. E também já adianto a notícia de um outro confronto, desta vez lá na Vila Brasília, próximo à Aparecida de Goiânia, onde também um outro traficante acabou morrendo depois de confronto com a Rotam. se eu vier.